Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de inteligência artificial para criação de vídeos com avatar. A ferramenta facilita bastante o processo de criação dos nossos vídeos e eu achei muito interessante a ferramenta. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, então começando o nosso vídeo aqui de criação de vídeo utilizando inteligência artificial com avatar, é para estar aí criando os vídeos de vocês. Eu achei esse site bem promissor, essa inteligência artificial aqui. E aqui tem vários templates que a gente pode estar utilizando. São muitas opções mesmo. E além disso, também dá para escolher até os avatares aqui. É só clicar aqui em avatar para escolher um avatar. São bastante opções mesmo. E para vocês estarem criando a conta de vocês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Então, assim que vocês clicarem no link lá, vocês vão cair nessa página aqui. Vão estar criando a conta, utilizando a conta do Google de vocês. Você vai clicar aqui em continuar com o Google. E aí vocês vão cair nessa página aqui. Nessa página aqui, tá galera? Nessa página aqui. Assim que vocês cair nessa página aqui, vocês vão clicar ou aqui, ou aqui em template. Se vocês clicarem aqui em template, vocês vão cair aqui nessa parte aqui. Os templates. Aqui a gente faz a escolha do template que a gente vai querer então, né? Utilizar esse template aqui. Ó, clica aqui em usar esse template. Aí já traz para cá, ó. É que a gente tem a opção para adicionar texto também, galera. Adicionar texto, né? Adicionar título, subtítulo. Aqui para pré-visualizar, ó. Aí, galera, aqui, a gente pode estar colocando o texto que a gente quer que o avatar fale, né? No caso aqui. Olá. E para mudar esse... Aqui também dá para botar uma gravação da gente, no caso, né? Com a nossa voz, ó. Audio script. E aqui, a gente troca o idioma. Português. Usar aqui a Elza. Usar a Elza aqui. A gente fica aqui com a Elza. Seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de deixar seu like. Fica legal, né, galera? Seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de deixar seu like. Depois de você terminar de montar o áudio que você quer, né, galera? Ou então fazer o upload do script aqui, ó. A gente pode fazer aqui a gravação direta aqui dentro da plataforma, ó. O áudio de vocês, tá? Depois que você fez aqui essa parte do... Das palavras para... O batalha está falando. Você clica aqui em Submit. Aí, Núte. Agora, tá dizendo aqui que vai demorar mais ou menos um minuto. Tá, um minuto e vinte, ó. Aí, depois de terminar aqui de renderizar, né, galera? Só fazer o download aqui, ó. Seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de deixar seu like. É isso aí. E aqui, galera, vocês podem ver que tem os créditos, tá? Eu utilizei aqui cinco segundos. Cada crédito é um segundo. Mas isso aqui é uma coisa que dá para estar treinando aí, né? Para estar aprendendo a utilizar. E também dá para estar utilizando esse crédito que eles dão para fazer algum videozinho aí de abertura, alguma coisa assim, né? E caso você tenha vontade de continuar depois utilizando o site, dá para fazer um plano com eles aqui para estar utilizando aí a criação de vários vídeos para o canal de vocês, beleza? Então, galera, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.